Após a primeira jornada, o Braga vai assistir à primeira troca de treinadores, Daniel Souza salta fora e na calha está Carlos Carvalhal. No tema do dia desta segunda-feira, Miguel Amaral, jornalista e co-editor do ZRZ, explica os promenores e as motivações por trás desta mudança. Miguel, em primeiro lugar, o que é que se sabe sobre esta surpreendente mudança? Bem, acaba por ser uma dança das cadeiras muito animada neste início de campeonato. Tivemos o caso de José Marreco ainda antes da prova começar, no Gil Vicente. E depois da primeira jornada, o Braga empate a costar da Amadora e existe uma mudança de treinador. Pelo rescalo do jogo, pareceu que o Daniel Souza estava inclinado a continuar, até pelo discurso, já a perspectivar a segunda mão com o Cervete. Mas rapidamente, sem um comunicado do suporte pelo Braga, anunciar a saída do treinador e, portanto, parece-nos que esta ideia, é que esta decisão partiu mais do clube do que do próprio técnico. É uma gita de águas muito cedo, uma mensagem também de António Salvador, acho eu, em relação à exigência que pretende para o clube. E rapidamente também se percebeu que Carlos Carvalhal, como o 0-0 pode confirmar, vai ser o novo treinador do suporte pelo Braga, que não regressa a casa e que em breve vai ser apresentado e que vai ter já na quinta-feira com o Cervete um jogo muito difícil. Uma decisão surpreendente, até pelo momento o Braga estava perfeitamente dentro dos objetivos. Em casa com o Cervete para a Liga Europa não foi um jogo positivo da equipe, António Salvador também criticou publicamente a exibição do Braga. Contra a Estrada Amadora também foi um jogo onde o Braga podia ter fechado a partida, não conseguiu e acabou por perder pontos. Mas acho que ninguém esperava esta decisão. Sim, e pairam no ar muitos pontos de interrogação. O que é que motivou esta decisão de António Salvador? Sim, António Salvador, que quando contra o Daniel Sousa, pareceu ser mesmo uma aposta forte no dirigente, que na altura recrutou no UROCA, ainda antes da época de terminar. Percebeu-se também que se calhar a relação entre Daniel Sousa e a restante estrutura não foi a melhor, ou os sinais não eram muito positivos. E as declarações, após o jogo com o Cervete de António Salvador, mostram-me claramente isso. Acaba por ser um pequeno deslize da equipe ao empatar em casa na primeira mão. E nada esperava que uma reação tão forte do dirigente, a dizer que o Braga devia e podia ter feito mais naquele encontro. O Braga também vive aqui um pouco um confusão entre a exigência e a competitividade que também existe para outros clubes e nas condições em que está a participar. E o Braga tem grandes ambições de crescimento e se calhar a estrutura achou que o Daniel Sousa não se enquadrava nessas ambições. Foi uma escassa amostra de Daniel Sousa, ainda assim, duas vitórias, dois empates. Qual é o balanço? O balanço é difícil fazer um balanço de uma experiência tão curta que ninguém esperava que fosse assim. Eu acho que o Daniel Sousa acaba por não ser beliscado em nada desta aventura pelo Braga. Teve pouco tempo a trabalhar, existiam mudanças importantes no plantel, com algumas saídas, casas do Abel Ruiz, de Álvaro de Jaló, também de Borja. E todas as contratações que foram feitas, posso dizer que se calhar nenhuma foi com a certeza que para já dar garantias e ser titular logo à primeira. Forne toda apostas em mercados, tanto o mercado espanhol como o mercado francês e o mercado alemão. São jogadores, todos eles jovens, e que naturalmente vão precisar do seu tempo de adaptação. Portanto, logo aí a tarefa estava complicada para o treinador, sabendo também que esta época era uma época atípica para o Braga, que queria desde cedo lutar por objetivos. Acredito que vai continuar a ter mercado, seja em Portugal ou no estrangeiro, onde já trabalhou, e daí não vai sair beliscado. Um ponto, se calhar, o Daniel Sousa precisa de melhorar, a questão da comunicação. Sentiu-se que o Braga, que também está habituado de treinadores com uma comunicação forte, como Carlos Carvalhal, com o Artur Jorge, e o Daniel Sousa, se calhar, pela idade e pelo aumento da carreira, nunca se mostrou um treinador com um discurso muito, muito forte, muito comunicativo e também que encantasse através desse aspecto. Claro que o mais importante é o trabalho que é feito e o que a equipa apresenta dentro das quatro linhas, mas no futebol atual a comunicação é um aspecto muito importante e é um ponto que eu acho que o Daniel Sousa tem que melhorar no futuro. Agora, Carlos Carvalhal, o que é que os adeptos do Sporting Clube Draga podem esperar deste regresso? Sim, é um regresso, um homem da casa, com passado tanto com o jogador como com o treinador. Esta é a terceira passagem de Carlos Carvalhal pelo clube. É um técnico ambicioso, até pelo momento da carreira em que regressa ao clube. Eu acho que Carlos Carvalhal vem com a ambição de ganhar títulos e do Braga não se limitar ao quarto lugar. Foi um técnico, da minha opinião, se calhar, não teve as perspectivas de carreira nem os objetivos conseguidos que desejava depois de sair do Braga, nesta segunda passagem. Tive uma curta aventura nos Emirados dos Árabes Unidos. No Salta de Biga era um contexto difícil. Também vimos na última época depois com a experiência de Rafael Benítez, mas conseguiu a permanência no Celta e no Olimpiagos um clube também instável. A aventura foi muito curta. Quinta-feira tem um desafio já muito importante com o Servete, que pode-se definir muito também do que pode ser a época do Braga. Sabendo que o Braga tem aquele fantasma do Chelsea, caso caia para a Conference League. Mas é um técnico que dá uma comunicação forte, um homem da casa, um homem que parece lidar muito bem também com a personalidade forte de António Salvador. E acho que esse é um ponto também importante, porque António Salvador é um dirigente que gosta de ter o seu dedo no projeto e um dirigente de ideias também firmes. Carvalhal também dá a garantia que o Braga vai jogar bom futebol. E claramente vamos ter uma equipa ambiciosa. Muitas vezes era um técnico até criticado por São Braga demasiado ambiciosa e que muitas vezes expunha nos jogos contra os grandes. Mas eu acredito que pode rentabilizar muito toda esta juventude e o talento que existe no Ponte do Braga. Para concluir, ia pegar exatamente pelo António Salvador. Ou seja, esta troca de treinadores tão precoce, em certa medida, acaba ou não por beliscar a imagem do presidente do Braga. É o quebrar de um ciclo, porque António Salvador tem muitos méritos, é um dirigente que vai deixar um legado incrível em Braga, mas a estabilidade nos comandos técnicos nunca foi um ponto muito forte. Houve um grande entrega entre os tempos de Joao de Ferreira, também os tempos de mais solidez nesse aspecto, até as aventuras de Arturo Jorge e de Carlos Carvalhal. E, claramente, uma aposta de presidente, que era Daniel Sousa, não correu bem e o projeto sofre aqui um revés muito cedo. Acho que é um ponto importante e também que sustentifica um pouco pelo momento em que o Braga vive de indefinição. O Braga é um clube que tem uma infraestrutura já forte, teve um grande desenvolvimento de estruturas, tanto a nível de construção, seja da academia, toda a equipa também de comunicação, do marketing, todos os departamentos do Braga deram um grande passo nos últimos anos. E o clube quer mais, não se limita aos objetivos do quarto lugar. Só que o problema é que também há qualidade dos outros lados e há também plantéis fortes. Em minha opinião, o Braga não tem um plantel superior nem a Porto, nem a Benfica, nem a Sporting. E por aí o quarto lugar será o lugar mais natural. E esse jogo entre a ambição de António Salvador e o que o Braga realmente pode apresentar, acho que é um tema complicado e que também se nota na exigência cada vez maior que os adeptos têm e que no Braga ainda é início de aventura em 2024-2025 e já se ouviu muitas vozes críticas do que estava a acontecer. É um momento importante na história do Braga, acredito em ter o passo que o Braga quer dar e que precisa de dar-se e acho que tem existido investimento. Existem os recursos humanos, mas também há a qualidade dos outros clubes e, portanto, vão ser tempos difíceis mas é que é muito interessante no que pode ser o futuro do Braga. Obrigado, Miguel. A troca de treinadores no Braga foi, então, o tempo de dia desta segunda-feira e, já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais.